E aí, tudo bom, dá pra ver a ponta lá do prédio, a pontinha roxa? No topo aqui, ó, Testal da 9094, a área metropolitana de Chicago, aqui a pista local, três faixas aqui, caminhão não pode ir na Puxa Expressa, aqui ó, 9094, Wisconsin, e a 55 para St. Louis, no Missouri. É, a Pernachimbra está sujo, já lavado de manhã. Ah, que porcaria. A faixa vai esquerda, o nome da Puxa Expressa. É que tem um vídeo aqui, ó, é o passo aqui, Nova York a Chicago, no outro canal. Se tiver interessado, coloca dirigindo o caminhão de Nova York a Chicago, caminhão nos Estados Unidos, o que vocês acham aí, se alguém puder, por favor, colocar o link. A palavra é de Chicago.